O governo federal economizou R$ 1,4 bilhão com o trabalho remoto e servidores públicos durante a pandemia da Covid-19. O levantamento do Ministério da Economia, divulgado nesta terça-feira, dia 3, analisa a redução dos gastos em cinco itens de custeio entre os meses de março de 2020 e junho de 2021. Diárias, passagens e despesas com locomoção, serviços de energia elétrica, serviços de água e esgoto e cópias e reprodução de documentos. A experiência positiva com o trabalho remoto realizado durante a pandemia é um incentivo para a adesão dos órgãos do poder público ao programa de gestão que permite a implementação do teletrabalho. Atualmente, cerca de 190 mil servidores estão trabalhando de forma remota, o que representa aproximadamente 32% do total de servidores ativos do Executivo Federal. Com a implantação do teletrabalho, existe a possibilidade de manutenção de parte dos servidores nesse modelo. O programa de gestão aumenta a produtividade e a qualidade das entregas e reduz as despesas de custeio com água, esgoto e energia elétrica, por exemplo. A iniciativa também representa uma mudança de cultura ao substituir controle de frequência por controle de produtividade, o que contribui para aprimorar a qualidade do serviço público. Segundo o secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital, Caio Mário Paes de Andrade, a transformação digital dos serviços públicos permitiu que, mesmo durante a pandemia, os cidadãos brasileiros não deixassem de ser atendidos em razão do trabalho remoto dos servidores públicos. Atualmente, mais de 3 mil serviços públicos já são digitais, de forma que as pessoas não precisem sair de casa para serem atendidas. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. Abertura 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 Abertura